Atenção, a arca está consumando. É melhor seguir para a zona segura. Trato de cacada, confirmado. Confirmando o conflito de caçado. Soldado, ele chegou a caminho. Vamos cair em cima ou embaixo? Vamos cair em cima e meter a coronhada em todo mundo. Vamos cair. Tudo bem, pessoal. Vamos trabalhar. Oh, caralho. Eu vim a catar a porra da Shuri aqui. O cara veio e levou tudo, caralho. Alguém precisa de cuidados por moral? Valeu. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Armando uma Claymore. Vamos pegar. Já tem dinheiro para comprar, já? Tem um vendedor aqui. Pode ser o que você precisa. Caixa de armamento indo até você. Eita porra, os caras estão rápido mesmo, hein? Alguém precisa de blindagem por moral? Vou pegar a minha grau aqui, vou dar um teste de b****. Vamos pegar. Estou jogando com as armas do Cold War. Martão, estação de compra. Muito marcado. Vamos. Fechando. Destino marcado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou jogar aqui, hein? Ficou todo mundo pra largar o dinheiro aqui? Ficou todo mundo pra largar o dinheiro aqui, hein? Ficou todo mundo pra largar o dinheiro aqui, hein? Ficou todo mundo pra largar o dinheiro aqui, hein? Ficou todo mundo pra largar o dinheiro aqui, né? Tem dois aqui pô, um matou Caralho Não deixou nenhum renascer Marca minhas coisas aí Slayer pra me pegar quando eu cair Tô caindo já, um minuto Ai merda, corta a ponta paraquedas, desgraça Vou pegar minhas coisas que eu morri e larguei aqui Acataram minhas coisas tudo aqui, falei para deixar minhas coisas Suprimentos identificados, marcando o local agora Os caras estão atrás de mim aqui, ó Tá atrás de mim aqui Slayer, cuidado Pronto, novo objetivo identificado Tem snipe lá em cima, ó Engar chegando Zona segura realocada Plante aliado acima Caixa de suprimento encontrada Vou comprar o auto-reanimação aqui, ó Tá de graça Comprei um EV Comprei um EV e o auto-reanimação pra mim Vai lá comprar, tá de graça lá, ó Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pante inimigo acima Pante inimigo acima Deputam nas minhas coisas Estão atirando em mim Oh, desgraça Pante inimigo acima Percebe um avião O círculo está se fechando. Marcado. Estou indo. Estou indo a parte de baixo. Estou em cima de mim? Pode desconsiderar. Nosso recall está a caminho. Eu tenho um recall para nós. Ah, ó. Movimento aqui. Está tomando tiro. Vai se vingadeiro. Aviso. Bate bem combustível. RBD para reabastecer. Brinada de concussão lançada. Batei. Acabou. Vamos ver aqui. Ceglar nos vem. Nova zona segura localizada. A grana é nossa. Soldado inimigo a caminho. Bande inimigo acima. O cara voltou aqui, ó. Voltou aqui, mano. Chegou ele. Finalizei. 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 Máscara de gás aqui. Vai ter que subir porque o gás está vindo. O gás está vindo. O círculo está se fechando. Eu dirijo. Estão atirando em mim. Ai, tomeu a snipada. De volta ao que interessa. Atenção. O que foi? Não, tem aqui. Tem aqui. Valeu. Obrigado. Estou aqui, ó. O sniper atirou de lá, ó. Operador hostil. Nove inimigos ainda em atividade. Vamos à casa. Cá chegando. Nova zona segura localizada. Ai, vai ter que voltar. O caralho, caralho, caralho. Volta para o trabalho. Obrigado. Ataque de dispersão inimigo iminente. Se cobram. Tem chute pra caralho aqui dentro, pessoal. Gás se aproximando. Vão para a zona segura. Tem chute. Tem chute. Tem chute. Tem chute. Eita porra. Ô, caralho. Patrulha terrestre. Tira, caralho. Adição. Vitória! Vitória boa! Vitória boa! Boa! Estamos juntos! Vitória boa! Vitória boa!